E aí pessoal, bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje temos boas notícias. A Epic Games aparentemente vai dar 16 jogos grátis. A campanha começa com um jogo de graça que você pode pegar agora mesmo na sua loja da Epic Games. Que se chama Dragon Age Inquisition. Game of the Year Edition. Isso aqui é edição de jogo do ano, tá? Essa aqui é uma edição especial. Você consegue várias coisas extras com essa versão do jogo. Então não perde essa oportunidade e já resgata esse jogo aí na sua loja da Epic Games pra sua biblioteca. Pra você fazer isso é muito simples. Basicamente você só tem que abrir a sua Epic Games. Vir aqui em Story ou Loja se a sua tiver em português. E depois você vem aqui embaixo. Vai rolando a scroll do seu mouse. E você vai encontrar aqui ó. Dragon Age Inquisition Game of the Year Edition. E depois você só clica aqui em adquirir. Confirma. E o jogo vai tá aí na sua biblioteca. Completamente de graça. Ele que antes era um jogo de 40 euros, tá? Ele era 40 euros e tá completamente de graça. Então vai lá na loja e pega esse jogo pra você não perder essa oportunidade. Parece ser um jogo bem legalzinho. É um jogo de RPG aparentemente. E é sempre bom, né? Jogo de graça. Não tem como rejeitar. Eu pelo menos pego praticamente todos. Então esse aqui é um vídeo informativo pra tá informando vocês aí sobre essa nova oferta da Epic Games. E aqui nesse site que eu achei essa notícia. E eu vou tá deixando o link desse site aí na descrição desse vídeo. Ou no comentário fixado. Pra vocês possam acessar aí. Mas como vocês podem ver aqui ó. Vocês podem ler. Epic Games Story prepara-se para oferecer 16 jogos AAA. O que isso quer dizer? Quer dizer que de acordo com essa fonte aqui. Aqui tá a notícia original. Só que tá em francês. Eu não entendo francês. Então tá aqui basicamente traduzido pra nós aqui nesse site. É que diz que... O que tem um registro notável no que toca fogas de informação avançou. Avançou. Acho que isso tá traduzido um pouco errado, né? Deve ser tipo... Anunciou que a plataforma vai oferecer 16 jogos numa campanha especial que arranca hoje. Ou seja, isso 16 de maio, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui dois dias depois. Mas isso aqui começou no dia 16 de maio. Acompanhada de saldos em toda a loja. Ou seja, a gente vai ter aí promoção exclusiva de vários jogos. É bom vocês ficarem atentos aí. E a partir da próxima semana vamos ter saldos e promoções muito boas na Epic Games. E fora isso também vamos ter aí 4 jogos por semana completamente de graça até o dia 13 de junho. Essa é a promoção, tá? Já vou adiantando aqui pra vocês. A partir da próxima semana vamos ter 4 jogos de graça por semana. Jogos AAA. Bons e que normalmente são caros, né? A gente vai ter eles aí completamente de graça. Então aparentemente também é isso. É bom vocês ficarem aí ligados que na próxima semana temos mais novidades aqui. Semana que vem eu posto mais um vídeo aqui deixando vocês sempre atualizados sobre os jogos de graça que tem aqui na Epic Games. Essa é uma nova série aqui que eu quero tá trazendo pro canal. Já se inscreve aí no canal pra não perder nenhuma novidade. Comenta aí embaixo o que você tá achando dessa oferta aí da Epic Games. E qual que é o jogo que você tá ansioso pra ela deixar de graça que você quer jogar. E vamos trocar uma ideia. Mas é isso. Tamo junto e até a próxima.